O pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes, é hoje o principal aliado político do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Conhecido por defender pautas conservadoras e econômicas, Menezes falou de uma possível chapa tripartite no Amazonas. Uma sinergia entre governos federal, estadual e municipal. Nos últimos 40 anos, nunca teve um alinhamento de astros, governo federal, estadual e municipal. Não por culpa do governo federal, mas pelas brigas internas desse mesmo grupo político que domina a nossa política há 40 anos. Eles brigam entre si na frente das câmeras, mas por detrás eles são tudo amiguinhos. Na TV Norte Amazonas, ele concedeu entrevista ao programa Agora com Márcia Lasmar e atacou o que ele chama de velha política oligárquica. A população quer pessoas preparadas, novas, com um olhar diferente. Coronel Menezes espera a decisão de Jair Bolsonaro sobre qual partido se filiar e estreita conversas com o Partido Progressista e o Partido Liberal. Menezes se candidatou pela primeira vez em 2020 e disputou a Prefeitura de Manaus, conquistando quase 111 mil votos. Agora, o pré-candidato ao Senado busca ampliar a vantagem no interior do Estado. Na próxima segunda-feira, a TV Norte Amazonas recebe o pré-candidato ao governo, Ricardo Nicolau, do PDT. A semana encerra com a entrevista do ex-secretário de Educação do Amazonas, Luiz Castro, que aparece no cenário das pesquisas como pré-candidato ao Senado Federal. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.